Mano, cheguei com um beckzão de skunk, tá ligado? Na cera de metro, na goma da pátia. Beckzão de skunk, tá ligado? Pum, cheguei no pique. E papum, pá, vem. Ela saca logo do slick. Com 5G de drive. Falei, tá porra, novinha, cê é louco. Já bolou aquela velona. Já ficou como? Toda excitada. Que trantilidade, que visão, pirão. Cheguei com um beck de skunk na pátia. Que me satisfaz. Do nada piranha, saca tesourinha. Tira do slick, 5G de drive. Sofre uma vela. Sofre uma bomba na brisa. Fica mais eficaz. Bolou, acendeu, me passou a B. Tesão dela sobe demais. Cria atitude, vem jogando. Eita, bucetada do carai. Ela senta melhor se fuma dry. Pode melhor se fuma dry. Ela senta melhor se fuma dry. Eita, bucetada do carai. Aqui na treta da favela, essa piranha se revela. Não pode ver os amigos que ela quer abrir as perna. Muito louco a fuma dona. Chapada de lance e eva. Nós que tá louco de bala. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Tudo louco a fuma dona. Chapada de lance e eva. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Cheguei com um beck de skunk na pátia. Que me satisfaz. Do nada pira é saca tesourinha. Tira dois links e cuje de dry. Só fuma vela. Só fuma bomba na brisa. Fica mais efetaz. Bolou, acendeu, me passou a ver. Presão dela sobe demais. Cria atitude vem jogando. Eita, bucetada do carai. Ela senta melhor se fuma dry. Pode melhor se fuma dry. Ela senta melhor se fuma dry. Eita, bucetada do carai. Ela senta melhor se fuma dry. Ela senta melhor se fuma dry. Eita, bucetada do carai. Eita, bucetada do carai. Ela senta melhor se fuma dry. Aqui na treta da favela. Essa piranha se revela. Não pode ver os amigos dela. Quem abrir as bala. Puto louca fuma dona. Chapada de lance e eva. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Nós que tá louco de bala. Acaba com a tua perereca. Fundo louca fuma dona. Chapada de lance e eva. Toque da louco de bala. Acaba com a tua perereca. Ai! DJ Tio Dark! Visão, pira! Ai! 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 Ai!